É, uma coisa que diferencia também os videogames aí, vai varia de jogo pra jogo pra filmes e tal, é que é o gameplay, né? E no God of War, tanto no outro quanto nesse, tem muitas falas durante o gameplay. Como que é fazer isso? Porque, tipo, algumas vezes é scriptada a fala, né? É uma sequência de ação que tem, que algo tá acontecendo, que eles falam e tal. Mas o gameplay geral, assim, de matar bicho aleatório, eles também falam, né? E como que é? Porque, assim, parece muito real que vocês estão no combate ali, sabe? E a voz, obviamente a voz é diferente quando você tá fazendo coisas físicas, assim, né? O Lip tinha falado ainda agora que... Das falas soltas. Das falas soltas. Então a gente tem um momento assim, a gente vai gravar uma sequência, às vezes a gente fica meia hora, 40 minutos, só gravando áudios de combate, de reação. Ele falou, ó, são, entendeu? São áudios de reação, de gritos e tipo, vamos por aqui e tal, do seu lado, cuidado. Atreus, vá pela direita, cuidado, aquela coisa toda e tal. Então, isso aí é passado pra gente, assim, vocês estão num momento tenso. Cara, olha, foi o que ele falou, a gente vai repetir muito isso, vai bater muito nessa tecla. A gente teve uma direção primorosa, a parte também da produção que passou pra gente isso. Deixa eu te dar o contexto da cena. Vocês estão cercados, só tem vocês dois, tá vindo uma galera pra cima de vocês e tal. Tá acontecendo isso, 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 isso. Enfim, tudo isso, quanto mais informações, quanto mais riqueza de informações, mais fácil pra gente fazer. Você falou que ficou natural, ficou orgânico, ficou, né? É isso, a gente recebeu muita informação e isso ajudou a gente a construir a interpretação e o tom, a emoção e a intenção que tinha que ter naquele momento. A dramaticidade, entendeu? Tudo isso. Sim, e tipo assim, essas falas que você perguntou das imagens, né? Como eu falei, foi a única vez também na vida que aconteceu isso comigo, assim, que a gente viu imagens de poucos segundos. Mas mesmo na hora de gravar, a gente não fez como se fosse dublagem, porque não tinha nem como. Era só mesmo tipo, olha aí, pra vocês entenderem o contexto e gravava, tipo, sem ver a imagem, que não tinha como. Sim, claro. E aí tem alguns tipos de wave, que a gente chama, né? As ondas. O sound sync é essa, que geralmente vem de uma corzinha diferente, né? Eu sempre dubludo com ela em vermelho, essa corzinha em vermelha. E aí bato nessa tecla de novo da paciência, cara. Porque aí essa tem que ficar igualzinho. Então, tipo, se a wave, sei lá, vamos dizer assim, tem essa grossura, assim, tem que ficar dessa grossura. Se tiver essa grossura, tem que ficar dessa grossura. Então, geralmente a gente faz, tipo, bem de pouquinho. Principalmente quando é respiração, grito. Então, tem seis gritos. Aí você grava dois, né? Pra decorar bonitinho na sua cabeça como é que fica e grava os outros. Essas falas do gameplay mesmo, geralmente elas chamam de STC, né? STC. Eu acho que é isso. Que se eu não estiver muito enganado, STC. Que são as falas que eu tava falando, que você tem muita liberdade. O sound sync você não pode fazer o que eu falei. Agora esses STCs, que não são necessariamente falas que você vai ver a boca do personagem, às vezes ele dá uma pausa que não precisa, que você acha que vai ficar melhor, né? Então, tem muita liberdade pra gente colocar o que a gente entendeu da cena. Então, às vezes vai, tá nessa cena, olha, isso aí é o quê? Ah, é fala de luta. Seja, qualquer luta. Aí, nossa, mas fala de luta. Aqui ele deu essa pausa, mas nessa urgência ele vai dar essa pausa. Eu posso não colocar pausa que não vai ter problema. Então, esse é o meu tipo de wave favorito, inclusive, por causa da liberdade. Então, acho que é por isso que fica bem legal mesmo. A gente teve bastante liberdade pra fazer. E...